Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem, antes de começar o nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas com a autorização restrita aos fins da que se destina a disciplina de fissoquímica A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação deste aula, por favor me avise para que eu os remova na edição deste vídeo. Muito bem, nós já terminamos o conteúdo de gases, normalmente é um conteúdo bem mais curto, bem mais rápido, esse conteúdo inicial de fisicoquímica. Então, hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos sobre resoluções de exercícios sobre gases. Algumas coisas que eu gostaria de pontuar para vocês. uma vez que provavelmente vocês poderão estudar esse conteúdo nas outras matérias físico-química, ou até mesmo dentro de um dos conteúdos de física, principalmente física 2, que também engloba gases, termodinâmica, mas não da forma tão aprofundada que a gente conduz aqui. E, claro, também será uma forma de preparação para a nossa primeira P na semana que vem. Então, vamos começar a sala dizendo que, até o momento, nós tivemos, nós falamos bastante sobre as leis empíricas dos gases, então, lei de Bode, Charles, Guiroussac e lei de Avogadro, são as quatro leis empíricas dos gases em que nós podemos uni-las e determinar, assim, a equação de Clapeyron. Então, nós podemos fazer isso tanto de forma algébrica como de forma diferencial. Nós também vimos os gases reais, que seria, de fato, um gás real, independentemente do seu modelo. E, em termos de um modelo de um gás real, nós temos o modelo de Van de Waals, que foi proposto dado pelo próprio, na segunda metade do século XIX. Então, a primeira correção do modelo de Van de Waals foi dado pelo próprio, naquela época. Também nós vimos outros modelos de gases que também são influenciados pelo tipo de interação intermacular que existe e como que a modelagem matemática desse fenômeno é realizada. Então, nós vimos que tem as equações de Viriá, a equação de Heidrich-Wong, nós temos dezenas de modelos de gases em que é possível fazer uma aproximação conforme, com a mais próximo da realidade, a gente consegue obter de um dado gás. E também nós temos o princípio dos estados correspondentes, em que utilizamos grandezas que são experimentais, como pressão, volume, temperatura, que são grandezas, que são funções de trabalho que você consegue utilizar no equipamento, não necessariamente você precisa modelá-los matematicamente. E também você tem a pressão crítica, o volume crítico e a temperatura crítica, que são valores constantes de substâncias puras. Então, você consegue relacionar essas quantidades do princípio dos estados correspondentes, utilizando a medida experimental e uma constante. E assim você elimina a possibilidade de erros relativos a um dado modelo físico. Então, você consegue fazer esse tipo de aproximação com uma boa margem de sucesso. Também nós vimos que os modelos, tanto os modelos empíricos como os modelos, como o modelo de Claipéron e de Van der Waals, eles têm uma limitação, porque você não sabe, mas pelo menos sabe de forma indireta, a relação da quantidade de pressão em função do número de partículas do sistema. Então, quando nós temos a teoria cinética dos gases, a pergunta que nós fazemos é a seguinte. Qual vai ser a pressão individual de uma partícula gasosa no dado sistema? Então, utilizando a mecânica clássica, como transciência de momento e tudo mais, nós determinamos algumas propriedades da teoria cinética dos gases. E também nós vimos uma ampliação da teoria cinética dos gases com a distribuição de Max ou Boltzmann e também nós vimos que a pressão pode variar também em função da altitude, com a distribuição de pressão, de distribuição barométrica da altitude. Então, nós vimos até o momento essas aproximações para o modelo de gás ideal e vamos falar, tratar com alguns detalhes sobre resoluções de problemas relativos à equação da parte de gás. Então, por exemplo, nós temos as leis empíricas dos gases e a equação de Clapeyron, o que nós temos de fato? Nós precisamos inferir o seguinte. Existem pelo menos quatro funções de trabalho. Então, nós já falamos de três no slide anterior. Junto com pressão, volume e temperatura, nós também precisamos colocar quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de substâncias de fato influencia o comportamento de um gás ideal. E essas quantidades que se relacionam entre si, elas podem ter uma proporção direta, como é o caso da Lei de Charles, Guilherme Sack e Avogadro, ou inversamente proporcionais, como é o caso da Lei de Boyle. O mais importante do que isso é vocês entenderem quais são os processos em que esses modelos atuam. Então, em cada lei você tem uma quantidade que lhe é constante e outras duas que são proporcionais entre si. Então, quando nós temos também as vezes empíricas, quando nós temos a definição de duas das três variáveis de um sistema gasoso, das funções de trabalho, com pressão, volume e temperatura, a definição de duas delas já define o seu estado atual. Então, define se é um processo isotérmico, isobático, isovolumétrico e assim por diante. A equação que irá juntar todas as situações empíricas dos gases, nós chamamos de equação de Piperon, ou equação dos gases ideais. PV igual a MRT. Todas as proporcionalidades vão estar inclusas nessa equação e a idealidade, todas as vezes que vocês ouvirem falar de idealidade de um gás, vai fazer alusão a uma situação de baixa pressão, ou de baixa concentração, ou de um gás arefeito. Então, lembre-se sempre que a pressão de um gás equivale à concentração de uma solução, independentemente do seu estado. Então, lei de Boyle é uma relação inversamente proporcional, porque quando nós temos a temperatura, a pressão do gás é inversamente proporcional ao seu volume. Então, a lei empírica mostra que o produto PV é igual a uma constante, sob temperatura constante, no processo isotérmico. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que qualquer conjunto de pontos pressão-volume no diagrama PV vai me dar exatamente um valor que não se altera, ou seja, um valor constante. Portanto, o produto PV de um par ordenado, pressão-volume, me dá um número que é constante e que depende da natureza desse gás. Da mesma forma, na lei de Charles, nós temos que o volume é proporcional à temperatura. Então, a gente já percebe que a constante de proporcionalidade é uma divisão entre o volume e a temperatura. Então, na situação anterior, nós tivemos um gráfico que é uma exponencial decadente, ou descendente, porque quando o volume diminui a pressão aumenta e vice-versa, aqui nós temos o crescimento igual entre volume e temperatura, formando aí uma relação linear ou uma reta. Então, numa relação diretamente proporcional, nós temos uma relação linear e aí o que acontece é que a divisão do volume pela temperatura no processo isobárico me dá uma constante, que é característica desse gás. E, assim, nós temos que um par volume e temperatura no diagrama Vt me dá uma constante. E, como se trata de uma reta, esse k corresponde ao coeficiente angular da reta. Então, o coeficiente angular vai determinar a declividade da curva. Se mais inclinada ou menos inclinada, quem vai determinar será o coeficiente angular dessa reta. Da mesma maneira, quando nós temos a lei de Guilherme-Sacchi, nós já sabemos que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E, da mesma maneira da lei de Charles, nós vimos que a razão do par ordenado P sobre T me dá uma constante. Essa constante também é o coeficiente angular de uma reta. Portanto, essa constante é característica de um gás e vai determinar a taxa de aumento de pressão em função da temperatura. Também nós temos, na hipótese de Avogadro, uma situação onde a pressão e a temperatura são constantes. A gente percebe que o volume é proporcional à massa desse gás. Então, a constante relativa a esse processo vai ser a razão entre o volume e a massa desse gás. Ou o volume, por nome de modos dessa substância, também me dá a mesma informação. Então, essa constante, vocês já puderam perceber, ela é uma relação que depende da natureza do gás. Então, dois gases diferentes não possuem a mesma constante. Então, isso é uma coisa que vocês devem prestar atenção. Então, é importante dizer, não se enganem quanto às questões de gás ideais, porque é preciso, nas questões, não necessariamente em físico químico, as questões de qualquer natureza requerem raciocínio, requerem análise, requerem raciocínio. Então, aparentemente, o estudo de gases ideais pode ser simples, mas a gente precisa ter o entendimento correto do sistema ou do exercício em questão. Então, como eu sempre gosto de frisar nas aulas, as equações estão livres. É importante que vocês possam entender o embasamento físico por trás dessas equações. Então, além da análise de raciocínio que é necessária para essas questões, entender as proporcionalidades existentes nas constantes físicas, uma própria definição de mol, ajuda na resolução dos problemas mais comuns sobre gases ideais. E assim, vamos para um exemplo, que é o seguinte. O estudante tenta juntar matematicamente as leis de Boyle e Charles da forma que se segue, seja PV igual a K₁ e V sobre T igual a K₂. Duas igualdades multiplicadas membro a membro formam uma igualdade. Multiplicando uma equação por outra, temos PV ao quadrado sobre T igual a K₁ dividido por K₂, sendo que o produto K₁ e K₂ é uma quantidade constante. Então, essa aproximação está correta, justifique. Aparentemente, do ponto de vista matemático, está correto, porque se a gente olhar para a operação matemática friamente, a gente tem que o produto é entre duas constantes e gera uma nova constante. E se isso for verdadeiro, então, o produto PV e a razão V sobre T, de fato, tem essa quantidade. PV ao quadrado sobre T igual a K₁ vezes K₂. Porém, a gente percebe o seguinte. A junção das equações semelhantes parece ser óbvia, mas quando a gente percebe que nós temos processos diferentes ocorrendo, tanto na lei de Boyer, que a temperatura é constante, quanto na lei de Charles, que a pressão é constante, nós chegamos aqui numa incongruência física. Então, como é que é possível eu juntar um processo, um mesmo processo, certo? Então, imagina um cilindro de um gás, em que esses processos ocorrem ao mesmo tempo e não depois do outro. Então, o que acontece é o seguinte. Como é que eu posso ter uma variação de pressão, sendo que simultaneamente eu tenho um processo ocorrendo a pressão constante? Então, justamente o erro da questão é simplesmente desconsiderar que são processos que são diferentes entre si. Então, processos OTR, você tem temperatura constante, então a pressão e o volume variam de forma inversamente proporcional. O volume sob temperatura, a pressão constante, é uma outra relação. Então, a manipulação matemática está errada, não por conta da matemática em si, mas porque a análise dos processos da lei de Boyer e da lei de Charles nos dão processos diferentes. Portanto, nós só podemos fazer qualquer operação dessa maneira caso haja condições idênticas. Então, é preciso que, nesse caso, nós tenhamos um processo, que não haja um processo, melhor dizendo, com pressão constante. E quando a gente analisa a equação de Clapeyron, o que a gente observa? Dividindo ambos os membros da equação de Clapeyron pela temperatura, a gente chega em PV sobre T igual a NR. E aqui está expresso corretamente uma coisa que é justamente a equação combinada dos gases, que é justamente a relação P1, V1, P1, igual a P2, V2, T2. Então, essa equação combinada dos gases, ela é uma aplicação da equação de Clapeyron. E ela consegue mostrar exatamente as proporcionalidades que nós temos de um gás ideal. Então, se nós mantivermos o volume constante, nós podemos dizer que T, K vezes V, vezes T, gera uma nova constante. Então, nós temos aqui Guilu-Sac. Ou, se nós quisermos manter, se nós quiséssemos manter, que está errada, que é V-1. Se nós quiséssemos manter a pressão constante, então, nós temos o quê? V igual a K, T menos 1, vezes T, que é justamente a lei de Charles. Ou, se nós quiséssemos manter a temperatura constante, o produto PV igual a K vezes T, que é a lei de Boy. Então, percebam que, pela operação da equação combinada dos gases, eu consigo ter todas as relações, expressão, o volume de temperatura, e também o número de Avogadro, o número de Avogadro, não. A hipótese de Avogadro seria o quê? Justamente quando eu tenho o volume, multiplicando uma constante, que seria a pressão e temperatura, pelo número de mols. Então, eu consigo ter as quatro operações de um gás ideal nessa equação combinada dos gases, coisa que não ocorre quando nós estamos nessa proposição matemática, porque o volume está variando ao quadrado. E não é isso que a gente consegue observar experimentalmente. Apesar da função exponencial dar um gráfico daquele jeito que vocês viram, um gráfico exponencial decrescente, essa exponencial decrescente, porque eu tenho uma função Y igual a X elevado a menos 1. Então, a proporcionalidade que nós vemos entre pressão e volume não é pelo volume quadrático, mas sim pelo volume elevado a menos 1. Então, essa inconsistência da equação, ela se dá justamente pelos dados experimentais que não refletem o modelo que foi apresentado. Portanto, a resposta é inconsistente porque ela viola as proporcionalidades das leis empíricas, das leis de Bohr, Charles, Birussac e hipótese de Avogadro, uma vez que a lei de Charles é um processo isobárico e a lei de Bohr é um processo isotérico. Então, não é possível juntar dois processos simultaneamente, portanto, essa aproximação, ela está errada. Um outro exemplo de cálculo utilizando a equação combinada dos gases é essa daí. Uma amostra de um gás ideal possui um litro e foi medido a nível do mar, cerca de 1,1 bar e 18 graus Celsius. Quando essa amostra entra na termosfera a 500 quilômetros, ou seja, quando nós subimos 500 quilômetros acima do nível do mar, o seu volume aumenta para 3,5 vezes 10 elevado a 11 litros e a sua pressão diminui para 1,5 vezes 10 a menos 11 bar. Qual a temperatura do gás nessa atitude? Muito bem. A primeira coisa a observar é que a unidade bar ela é equivalente a 1 atm. Certo? Então, vocês podem considerar 1 bar exatamente como atm. Portanto, 1,01 bar representa 1,01 atm. Então, nós temos primeiramente essa condição de pressão. A segunda é que a gente sempre precisa converter a temperatura em graus Celsius em temperatura de escala absoluta Kelvin. Então, temperatura em grau Kelvin perdão, temperatura em escala Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Então, a temperatura em graus Celsius acontecerá 18 mais 273,15 então, vírgula 15 que fica 8,311 vai 1 7,8 com 9 291,15 Kelvin. Então, essa temperatura em Kelvin e aí nós vamos utilizar a equação luminária dos gás. então, vejam só nós temos pressão de 1,01 atm nós temos o volume que é 1 litro temperatura 291,15 Kelvin então, essa aqui é a situação a nível do mar. quando nós elevamos esse balão a 500 quilômetros nós temos a pressão 2 1,5 vezes 10 a menos 11 bar ou atm nós temos o volume 3,5 vezes 10 elevado a 11 litros que é a temperatura que está sendo pedida. Apesar de nós estarmos falando aqui de uma altitude não é exatamente uma questão sobre distribuição barométrica a gente não quer saber como que a pressão se distribui ao longo da altitude mas simplesmente os pontos final e inicial quando nós temos a variação de altitude e aí T1 V1 T1 é igual a T2 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 então, para eu achar T2 basta que eu multiplique P2 V2 em seguida opere essa equação então, nós temos T2 igual a P2 V2 1,5 vezes 10 a menos 11 vezes 3,5 vezes 10 elevado a 11 vezes temperatura 1 291 15,15 Kelvin dividido por 1,01 vezes 1 e aí que vocês fizeram essa conta 291.15 dividido 1,01 vezes 1,5 elevado a menos 11 vezes 3,5 elevado a 11 então, nós chegamos aqui na situação em que a temperatura é igual a 1.513,4 Kelvin ótimo fizemos a conta agora vamos ver se existe algum significado físico então, se nós estamos diminuindo ao longo da elevação desse balão nós estamos diminuindo a pressão então, o volume vai aumentar então, ao passo que o volume aumenta nós temos também o aumento da temperatura então, era de esperar de fato que a temperatura lá na termosfera a 500 km da superfície terrestre de fato fosse maior do que a nível do mar portanto, nós temos aqui uma relação com coerência na coerência física ou seja, a gente estava esperando de fato que a temperatura fosse maior então, nós já concluímos a questão está resolvida e eu peço que você sempre preste atenção ao fazer uma análise mais racional da conta porque não adianta simplesmente memorizar a equação verifique sempre se existe algum significado físico na questão e se tiver alguma coisa estranha verifique as contas verifique a resolução ou até mesmo verifique a teoria para verificar se de fato vocês não estão vacilando em alguma coisa certo? um outro exemplo que nós temos aqui sobre resolução de gases uma equação uma resolução que pode ser um tanto diferente inclusive estava no exercício é o seguinte a partir da equação de Clapperon é possível determinar a densidade de um determinado gás item A mostra que a densidade de um gás depende linearmente de P B é possível determinar a massa molecular de um gás através de um grafo P sobre Rho dividido versus P utilizem os dados da tabela 1 para determinar a massa molar ou massa molecular do gás HBr item C compare os valores de massa molecular calculados por esse método e pela massa molecular tabelada do HBr então eu pego o que você faz houve diferença então é isso nós vamos ver muito bem como se trata de uma linearização isso quer dizer que nós vamos transformar uma equação em uma reta basta que a gente utilize as quantidades que estão na equação de Clapeyron então aqui nós já temos a equação de Clapeyron PV igual a RT e como nós queremos inserir a densidade dentro dessa equação então basta que eu utilize a equação da densidade e eu adeque a densidade dentro da equação de Clapeyron então sei que o meu de um mouse depende da massa da substância pela sua massa molecular e como a massa pelo volume da densidade quando eu junto essas duas equações eu chego que o número de mols depende da densidade do volume da massa molar da substância e aí nós já vimos esse resultado ontem nós verificamos que a densidade de um gás depende da pressão da massa molecular e da temperatura do gás então já temos aí o primeiro passo da linearização desse gráfico e nós podemos fazer uma reta de um gráfico P sobre Rho versus P que é justamente o que está sendo pedido ou então podemos fazer também um gráfico P sobre Rho versus P essas duas possibilidades são factíveis então eu posso fazer um gráfico em função de P ou em função de T mas a densidade nesse caso como é uma dependência ela também depende da temperatura então eu não posso fazer uma medição versus temperatura porque vai haver uma variação da densidade como eu não posso variar dois parâmetros simultaneamente porque eu perco o controle do experimento aí eu não posso utilizar a temperatura como meu eixo x e assim nós não podemos fazer uma medição com temperatura então o sistema tem que necessariamente ser um sistema isotérico sobrou o que? justamente a pressão para fazer esse gráfico então nós vamos fazer o seguinte vamos colocar a equação de qual é perumbo densidade da forma que é pedido e vamos colocá-la em função da pressão e aí é que nós temos exatamente isso daí se a gente analisar a razão P sobre O nós vamos observar que a constante universal dos gases é uma constante a massa molar do gás é uma constante e como se trata de um processo isotérmico a temperatura também é constante portanto o produto dessas três constantes me dá uma grandeza que também é constante então qual a conclusão qual a conclusão que a gente tira da análise dessa equação em que a relação P sobre O para um gás ideal ela será constante independentemente da pressão colocada e aí quando a gente faz esse experimento o que a gente observa é que a relação P sobre O de fato é constante então se nós diminuímos a pressão nós temos a diminuição da densidade e a relação entre essas duas grandezas nos dá um valor constante então no gráfico a gente percebe exatamente isso e a equação a relação de pontos P sobre O sobre P nos dá uma equação constante ou seja qual é o sentido do lado dessa reta é nulo conclusão a gente vai a gente pode utilizar qualquer um desses três pontos para determinar a massa molar do HBR como nós temos três pontos eles são muito próximos entre si nós podemos utilizar o valor médio então se a gente tirar a média desses três a média é atimédica mesmo nós temos aqui a relação P sobre O médio igual a 0,275 atm litro grama menos 1 porque eu estou indicando as unidades que estão dentro da divisão P sobre O então a pressão fica no numerador a densidade no denominador então a unidade fica invertida então a constante vai ser 0,275 desculpa engolei tudo agora 0,275 atm litro grama menos 1 então vamos pegar não 273 mais 275 vai dar uma alteração pequena no valor e aí vai ser igual a quanto 0,082 com um valor um pouquinho menor 88 muito bem então a operação matemática vai ser a seguinte se nós temos que P sobre O é igual a 0,275 também P sobre O é igual a RT sobre M então vamos igualar essas duas essas duas equações e a gente chega em RT sobre M igual a 0,275 então vamos considerar a temperatura ambiente 298 Kelvin então substituindo dentro da expressão de P sobre Rho a gente chega no valor de 88,88 gramas por mol então essa seria a massa molar do HBR utilizando esses dados dessa equação porém a gente tem que a massa molar do ácido bromídrico é igual a 80,91 gramas por mol então nós temos uma diferença de quase 10% do valor obtido então nós temos aí um erro significativo agora qual vai ser qual qual seria de fato a a explicação química por trás dessa diferença de 10% na massa molar de um gás então nós temos que o HBR ele é o ácido bromídrico ou bromídrico de hidrogênio se não tiver dissolvido em solução né então nós temos bromo e hidrogênio lembrando da eletronegatividade da escala de eletronegatividade Fortaleza o clube nordestino brasileiro importa seus craques para a Holanda então bromo uma escala decrescente de eletronegatividade ele é mais eletronegativo que o hidrogênio então o que vai acontecer é que o bromo forma uma carga negativa sobre sobre ele mesmo né porque ele vai estar atraindo a densidade eletrônica do hidrogênio para compensar essa perda de densidade eletrônica que o bromo está causando sobre hidrogênio então forma-se uma carga parcial positiva observem bem que o bromo de hidrogênio forma uma ligação do tipo covalente polar e ele também tem a capacidade de próximas de outras moléculas de HBR formar ligação de hidrogênio então veja só o que nós calculamos utilizando o modelo de gases ideais foi simplesmente o gás de HBR pur e o modelo não considerou justamente o efeito de atração molecular que é a ligação de hidrogênio então o que vocês puderem perceber a ligação de hidrogênio ela tem um efeito drástico dentro do modelo de gás e dentro também das quantidades que a gente consegue medir nesse modelo então talvez o principal erro do modelo de clareperon de gás ideal é justamente essa ausência da consideração de interações intermoleculares que é uma coisa mais do que presente no HBR então esse é o erro principal que nós temos da diferença positiva da massa molar do HBR certo? muito bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de perguntar ou de falar por favor fiquem à vontade podemos continuar então tudo bem vocês estão acompanhando bem aí o que a gente está mostrando pode continuar professor beleza então você já sabe se vocês tiverem aí algum se vocês não tiverem entendendo alguma coisa que a gente estiver falando por favor me interrompa a qualquer momento tá continuando então tenho sempre esse olhar crítico em relação ao modelo de Van der Waals a equação de Clapeyron porque a gente já de uma forma muito extensiva já percebeu que o modelo de Clapeyron é um tanto quanto limitado então o que a gente consegue perceber quando nós temos alterações importantes do modelo de Clapeyron o primeiro deles é a equação de Van der Waals então o que a gente consegue inferir do modelo de Van der Waals primeiro que nós temos interações intermoleculares de forma atrativa e que também o volume molecular de um gás ele é importante no sentido do modelo porque vai alterar a pressão desse gás e também a relação das interações intermoleculares de atração e o o volume ou melhor dizendo o qual o volume desse gás nós temos o fator de compressibilidade que é uma medida experimental que mostra pra gente o quão distante aquele gás àquela temperatura e pressão vai estar de um gás ideal se é um gás positivo com Z maior do que 1 ou com Z menor do que mas beleza como é que a gente pode então fazer uma resolução de uma equação de um gás de Van der Waals então uma questão desse exercício se eu não me engano vamos supor 100 gramas de gás CO2 a 40 graus Celsius no recipiente de 5 litros então vamos calcular a pressão desse gás nessas condições considerando primeiramente o gás como sendo ideal e o gás como sendo de Van der Waals foram dados aí os valores de A e de B para essa molécula e a comparação dos itens A e B com a respectiva justificada com a resposta justificada muito bem primeiro de tudo nós precisamos saber o número de mols de gás que está sendo utilizado então o número de mols de CO2 100 gramas dividido pela massa molar do gás do CO2 44 gramas por mol então 100 por 44 2,3 mols de gás carbônico CO2 segunda coisa a fazer é determinar a temperatura em escala Kelvin então temperatura em graus Celsius mais 273,15 então chegamos no valor de 313,15 temos o número de mols temos a temperatura temos o volume e também como nós temos os volumes em litros e a pressão sairá a atm porque nós vamos utilizar o valor de R de 0,082 atm litro mol Kelvin e quando a gente substitui toda todos esses dados dentro da equação de Clapeyron então nós temos PV igual a nRT então P será igual a nRT dividido por V então vou substituir todas as quantidades que foram dadas na questão dentro dessa equação a gente acha que a pressão é igual a 11,83 agora que nós já fizemos para um gás ideal vamos para um gás de Van der Waals então considerando o gás de Van der Waals nós vamos pegar os mesmos valores junto com os valores de A e B que foram dados na questão porque vocês devem lembrar que na equação de Van der Waals nós levaramos em conta tanto o fator A sobre V ao quadrado como V bar menos B então V barra representa o volume molar então o volume molar do gás é o volume molar é o volume por mol ou seja o volume dividido pelo número de mols então V barra 5 litros por 2,3 nós temos o valor de 2,2 litros por mol então substituindo na equação de Clapeyron com todos os dados que foram dados na questão nós chegamos no valor de 11,17 a Tm então uma diferença importante de pressão então vamos aqui justificar os resultados a pressão calculada para um gás ideal foi P igual a 11,83 a Tm enquanto que a pressão calculada para um gás de Van der Waals foi P igual a 11,17 aparentemente esse valor parece pequeno cerca de 0,166 a Tm se a gente fizer a diferença entre os dois valores mas nós temos aí um efeito de percentual de 5,6 por cento e ainda considerando o valor absoluto da diferença de pressão nós temos que a pressão atmosférica ela é aproximadamente igual a 1 a Tm então 0,166 a Tm corresponde a 66% a menos da pressão atmosférica nessa quantidade de gás CO2 então nós temos aí um efeito físico que é uma consequência da estrutura molecular do CO2 então é bem provável que por conta da estrutura do dióxido de carbono essa daqui apesar de ser uma molécula apolar ela tem ligações polares porque o carbono ele é menos eletro negativo que o oxigênio então o que vai acontecer nós vamos ter aí interações de tipolo permanente e aí nós vamos ter aí um efeito de certa maneira um efeito de atração causado pelo carbono e oxigênio na molécula de CO2 ainda assim essa diferença de pressão não é suficiente para que haja uma mudança de fase quer dizer não vai se condensar o vapor de CO2 muito menos vai ser solidificado então não há mudança de fase e o gás ainda continua sendo gás dentro dessas condições certo? quando a gente trata dos princípios dos estados correspondentes também nós temos que a equação de Van der Waals que foi o primeiro modelo de equação que utilizou o princípio dos estados correspondentes a gente também consegue determinar quantidades experimentais utilizando justamente as grandezas reduzidas como pressão reduzida temperatura reduzida e volume reduzidos e quando a gente coloca de uma certa forma na equação de Van der Waals nós chegamos nesta expressão então nós já vimos nas aulas anteriores que independentemente da natureza do gás nós conseguimos colocar todas não todas mas uma boa parte das moléculas numa mesma temperatura reduzida e assim nós damos um valor muito mais prático a esse modelo pois não depende de qualquer grandeza física associada a um dado modelo então baixo que eu tenha pressão volume e temperatura que podem ser medidos com equipamento apropriado pressão com barômetro temperatura com termômetro volume com inclusive com medidor de volume que fica sempre acoplado ali ao barômetro e como se trata de uma substância pura nós temos as pressões temperaturas e volumes críticos dessa substância dividido um pelo outro eu tenho essas grandezas reduzidas então eu posso relacionar também o fator de compressibilidade versus a pressão reduzida porque z é igual a tv barra sobre rt então posso determinar o valor de z que assim eu posso determinar a pressão que eu queira a quantidade dentro da expressão da fator de compressibilidade que eu queira medir então nós já vimos como interpretar esse gráfico nós estamos vendo aqui que são essas curvas e tem 1, 1,10 1,20 assim por diante são os valores de temperatura reduzida então se cada curva representa uma curva isotérmica em que cada número desse apresenta uma temperatura reduzida e aqui nós temos o fator de compressibilidade z versus a pressão reduzida pi então determinando esses valores de pressão reduzida a gente consegue determinar o fator de compressibilidade também pela temperatura reduzida como nós vimos nas aulas anteriores então o que é que nós temos determinada pressão reduzida nós vamos a temperatura reduzida e assim determinamos o fator de compressibilidade que nem nós observamos nas aulas quando nós tratamos de princípios estados correspondentes certo em relação a triacidência dos gases ela mostrou que de um ponto de vista estatístico nós podemos sim ter uma dependência uma dependência da estrutura molecular uma vez que quando a gente considera uma única partícula nós estamos considerando uma estatística relativa à pressão desse gás então a triacinética mostrou que o comportamento de um gás ideal pode sim depender da sua estrutura química então nós temos uma certa validação da hipótese de Van der Waals em relação à estrutura molecular do gás também nós percebemos que a temperatura na verdade é uma consequência da variação da energia cinética média do sistema gasoso então quer dizer que a movimentação de um gás representa a sua agitação molecular que por sua vez está conectado à temperatura e consequentemente pressão e temperatura podem ser consideradas quantidades estatísticas ou seja aquelas quantidades que dependem da frequência de ação ou do número de vezes que essa quantidade ou que esse fenômeno ocorre mas nós temos a limitação da teoria cinética quando as partículas dos gases têm a mesma velocidade nós vimos na quando nós estudamos a distribuição de Maxson-Boltz que isso não é verdade então que nós temos dentro da distribuição de Maxson-Boltz uma expansão da teoria cinética dos gases resolvendo um problema que foi resolvido que é justamente qual? como é possível determinar as velocidades individuais de um sistema gasoso sabendo que o gás tem uma partícula pequena é uma quantidade muito grande eu não consigo rastrear de forma humanamente possível eu não consigo rastrear a velocidade individual de cada partícula então essa é a pergunta que se faz na teoria na distribuição de Maxson-Boltz então considerando que as velocidades das partículas são desiguais entre si então nós temos diferentes energias cinéticas envolvidas então para que a gente possa determinar essas velocidades nós utilizamos uma distribuição do tipo gaussiano então nós vimos esse gráfico na aula passada em que ilustra bem como que um gás de fato se comporta pelo modelo da distribuição de Maxson-Boltz e o que acontece é que nós podemos pela frequência de eventos ou seja pelas partículas que estão em diferentes velocidades nós podemos relacionar um certo percentual de partículas que tem um certo movimento então esse movimento a gente pode observar pela distribuição de Maxson-Boltz nós vimos que pela distribuição de Maxson-Boltz nós temos três velocidades principais nessa distribuição então quais são elas nós temos a velocidade mais provável que corresponde ao máximo da distribuição de Maxson-Boltz temos a velocidade média quadrática que é a velocidade que é determinada via teoria cinética dos gases nós temos a velocidade média das partículas que a gente determinou via Maxson-Boltz falei para vocês que não seria a princípio não seria a princípio necessário memorizar todas as equações bastaria que você memorizasse por exemplo a velocidade mais provável e você pode obter as outras duas velocidades utilizando a proporção Vrms igual a 1,22 Vmp ou que a velocidade média vai ser igual a 1,13 vezes a velocidade mais provável então por que eu estou utilizando a velocidade mais provável como referência porque é justamente o valor máximo da distribuição de Maxson-Boltz então não preciso memorizar não preciso lembrar dessas duas equações basta que eu lembre de uma somente e que eu lembre também dessas relações na hora de fazer qualquer exercício então nós temos que esse exemplo a pressão necessária para confinar o mal de gás de nitrogênio de 24,8 litros é igual a 1 bar calcule a velocidade Rms e a temperatura do gás assumindo o comportamento ideal então nós temos aqui um cálculo de utilização ou da teoria estética dos gases ou da distribuição de Maxson-Boltz então a primeira coisa a fazer é a conversão das unidades então precisamos converter litros para metros cúbicos porque nós estamos utilizando o SI a comprimento em metro massa em quilo tempo em segundo então tem o que o volume tem que estar em metros cúbicos então como é que eu faço isso eu aplico a conversão então vou botar um l aqui então nós temos 24,8 litros vezes 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos que é o volume no sistema SI então nós temos que litro vai embora com litro então 2,48 vezes 10 a menos de metros cúbicos é o valor de volume que eu vou utilizar nessa expressão como nós precisamos calcular a velocidade de RMS nós precisamos calcular a temperatura como ele já falou que o gás ele é ideal então baixa que nós utilizemos a equação de oiperon PV igual a 1RP portanto a temperatura é igual a PV sobre 1R então será o que? pressão vai ser em bar então nós vamos precisar também converter a pressão então a pressão ela foi dada em bar então bar equivale a 1 atm que por sua vez equivale a um bar equivale a 10 a 5 pascal que é justamente a unidade no SI então nós temos 1 vezes 10 a 5 pascal porque bar foi embora com bar por sua 2 pascal então nós temos 1 vezes 10 a 5 pascal vezes o volume do gás 2,48 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos dividido pelo número de mols que é 1 e a constante universal dos gases a ser utilizada aqui é 8,31 joule por mol kelvin mais uma vez porque a unidade de joule por mol kelvin é uma unidade do SI quando vocês fizerem essa conta 1 elevado a 5 vezes 2,48 elevado a menos 2 dividido por 8,31 nós vamos ter a temperatura de 298 298,4 kelvin muito bem então calculamos a temperatura vamos agora utilizar o volume perdão a velocidade rms então vrms é igual a raiz quadrada de 3 rt dividido por m então basta substituir tudo aqui dentro lembrando que nós estamos utilizando o SI então o valor de r é 8,31 vezes 298,4 dividido pela massa molar do gás introgênio que é 28 gramas por mol esqueci de converter a massa molar então não tem problema então a massa molar tem que estar em kg por mol nós temos 28 gramas por mol nós temos que 1 kg equivale deixa eu melhorar esta aqui bagunçada agora sim vamos considerar 28 gramas por mol então eu tenho que 1 kg equivale a 1000 gramas então eu tenho um valor de 2,8 vezes 10 a menos 4 kg por mol grama saiu com grama aqui sobrou kg por mol então é 2,8 vezes 10 a menos 4 quando eu fizer esta conta temperatura vezes 3 vezes 8,31 dividido por 2,8 elevado a menos 4 aí eu tiro a raiz quadrada então é 5,15 vezes 10 a terceira metros por segundo então preste muita atenção porque se vocês utilizarem o volume litros e pressão em bar ou atm você vai ter uma resposta errada vai ser um valor bem diferente do que vocês estão vendo aí então todas as vezes que vocês utilizarem as equações do sistema nos modelos de teoria cinética dos gases ou o modelo de Max Boltzmann sempre convertam no modo SI as unidades tem que estar no modo SI ou seja no sistema MKS então comprimento em metro massa em quilo e tempo em segundos então é isso que vocês devem fazer nesses tipos de questão tá repetir o slide pergunta do Miquel essa pessoa travou aqui de onde veio esse 2,8 vezes 10 a quinta na verdade é 2,8 vezes 10 a menos 4 é justamente da conversão da massa molar do gás nitrogênio de gramas por mol para quilogramas por mol então como esse MDF colocar no método MKS eu só fiz a conversão de gramas por mol para quilogramas por mol certo beleza muito bem meus jovens até aqui vocês tem alguma pergunta a fazer alguma dúvida alguma coisa que vocês não entender alguma coisa que vocês gostaram de perguntar falou fiquem à vontade ali embaixo onde você colocou MKS é porque você está em cima o resultado final é MKS mesmo 5,15 vezes 10 a menos 3 MKS o volume não é metros por segundo entendeu ah tá porque você está em cima não dá não dá pra ver peraí é que vocês olharam no slide eu estou meio eu devo estar muito em cima mesmo mas é metros por segundo viu ah tá ele conseguiu ver aqui eu entendi é porque você comentou de MKS em cima eu fiquei ué mas da onde você vai ser tranquilo mais alguma coisa gente vocês gostariam de perguntar de falar por favor fiquem à vontade muito bem então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje espero que eu tenha ajudado vocês aí no entendimento da pelo menos da aplicação do conceito de gases nas questões então na aula que vem nós vamos ter a nossa aula de preparação da primeira P traga suas dúvidas que a gente vai responder é assim que a gente não é que a gente puder não né traga suas dúvidas que a gente vai responder no dia da aula de preparação certo então muito obrigado pela atenção meus jovens vou aqui interromper a gravação